Se eu subir aos céus, eu venho a estar, se eu ver o olhar no mais profundo mar, Nunca poderei me auxiliar por seu olhar, mas tu és o Deus que me solta, tu és o Deus que me vê, Eu não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adoro, Vamos, 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 um dia! Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode encampar o adorado, Não existem prisões, me contem a voz de quem te adorou, Senhor! Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode encampar o adorado, Não existem prisões, me contem a voz de quem te adorou, Senhor!